Estamos de férias? Estamos de férias! Eu estou bem, irmão! Ah, caralho! Eu ia deixar-me cair da cama! Como é que tens que passar por aqui? Tens que passar por aqui! Tens que passar por aqui! Vou ficar neste hotel! Não atires! Não atires! E de à frente está aqui uma igreja! Eu disse àquele gajo ali! Se aquilo me voltar para tocar durante a noite eu vou lá acima e corto os cabos! Eu vou! Eu vou! Para o hotel do tempo eu vou! O hotel do templo! Foda-se! Quatro estrelas! Boa noite! Tudo bem? Obrigado! O hotel do hotel! Cober para tentar ficar nena ca ideas de queira cair! Oxidão e横! O hotel da! O hotel da cordas! Escrição da lo Atacal! Sobre o Ultimately! O hotel da já toda �edido! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.